Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. Começa na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, a campanha nacional de multivacinação com foco na prevenção da poliomielite e do sarampo. O Ministério da Saúde lançou agora há pouco a ação que pretende atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes. Uma campanha começa a ser veiculada nesta sexta-feira para conscientizar a população sobre a importância da vacina. O governo recomenda que os pais levem os filhos aos postos, mesmo com a pandemia. A vacinação em todo o país vai até o dia 30 de outubro. O Estatuto do Idoso completa 17 anos. A data foi celebrada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com um debate sobre os avanços e desafios. Envelhecer é a lei natural da vida. Mas quem disse que não se pode envelhecer com qualidade? Dona Maria Amélia, por exemplo, tem 85 anos, com boa saúde. E antes da pandemia, viajou bastante. Adorava viajar, gostei muito das minhas viagens. De acordo com o IBGE, até 2018, eram quase 20 milhões de idosos no país. Este número é superior à população de muitos países. E para efetivar direitos a eles, foi criado o Estatuto do Idoso, que esta semana completa 17 anos de existência. Ter um lugar no transporte público, atendimento preferencial em bancos, lojas e supermercados, vagas em estacionamentos, área exclusiva para fazer atividades físicas e remédios de graça. São conquistas graças ao Estatuto. É preciso avançar bastante. É preciso colocar essa lei em prática. Isso só vai acontecer quando nossos municípios brasileiros efetivamente abraçarem a causa do início. Desde o ano passado, o governo criou novos programas voltados para a terceira idade. Intensificou ainda mais as ações neste ano, por causa da pandemia. Tem programas de inclusão virtual que distribui computadores, o de emprego para pessoas com mais de 65 anos e o que reestrutura as casas de longa permanência. Lembrando que termina amanhã o prazo para instituições que abrigam idosos se cadastrarem e receberem auxílio do governo federal para enfrentamento da pandemia. Depois da aprovação do novo marco legal do saneamento, foi realizado em Alagoas o primeiro leilão do setor. A concessão prevê água tratada e esgoto para 90% dos moradores da capital e região metropolitana de Maceió. R$ 3 bilhões serão investidos pelo consórcio vencedor. A proposta vencedora foi a do consórcio BRK. Serão investidos quase R$ 3 bilhões em saneamento básico ao longo de 35 anos. A empresa terá que universalizar os serviços de água e levar esgoto a pelo menos 90% dos moradores de 13 cidades da região metropolitana de Maceió, em Alagoas. Esse é o primeiro leilão após a aprovação do marco legal de saneamento básico. Um leilão que significa a vitória do Brasil inteiro na abertura de portas desse setor para investimentos privados. 89% dos moradores da região a ser atendida têm acesso à água, mas apenas 27% possuem tratamento de esgoto. Segundo o governo federal, um milhão e meio de pessoas serão beneficiadas. Isso é desenvolvimento, isso é trazer o Brasil para frente. Um bom projeto, bem modelado, bem qualificado, bem estruturado, gera esse resultado que nós vimos. A companhia de saneamento de Alagoas vai continuar realizando a captação, o tratamento e a venda da água tratada. Decisão que mantém empregos e renda. E o consórcio fica responsável pela distribuição dessa água e pela coleta do esgoto. Com um exemplo a ser seguido, de que há necessidade de trazer a iniciativa privada como parceira no enfrentamento desse problema, que é comum a todos nós, ele é imperiosa. Ela é necessária e nós não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até mais.